Fala aí galera, mais um dia no canal, repito, eu já estou gravando um vídeo, é de nada, é de nada, é de desafio da guerra, é desafio da guerra fechando com o futebol, e aí oh, use a baixadinha, pelo menos não, mas nem, ó não, sai a lá, ele sai, nem isso aí ó, é o último, vou ficando Agora vai ser futebol junto com o desafio Agora vai ser futebol Agora vai ser futebol Agora vai ser futebol Tchau, tchau.